a sua corneta está queimando demais você não sabe o que fazer né nesse vídeo aqui vou explicar para vocês as questões que mais acontece né quando o seu corneta está queimando né tem muita gente aí tem um som meu bilhão é complicado né eu já queimei corneta de mar meu amigo e uma das questões aí vou explicar tudo para vocês né fica até o final do vídeo só peça a você que ainda não é inscrito aqui no canal olha a som vai escrevendo que ajuda demais o canal crescer viu deixa seu comentário aqui né se você já queimou alguma corneta viu vamos lá a primeira coisa que pensa gente que a qualquer que é o principal vilão né para a sua corneta é reparo Paraguai né essa questão de reparo Paraguai eu já usei muito né e uma das coisas que eu lembro que eu sempre botei reparo Paraguai queimava né porque você tem que aplicar mais potência né para para você ouvir o som né eu lembro que quando eu comprei não diga vai deixar desse eu vou comprar um reparo original quando eu botei cara trocou a pesquisa três vezes a mais né e eu apliquei menos potência então a primeira coisa que eu digo para vocês não compre reparo Paraguai né tem um cara que tem uns Paraguai melhor assim né mas tem outros que eu vou te contar é de lascar viu então o principal vilão é você comprar reparo Paraguai né a primeira coisa né a segunda coisa que acho que é um dos que acontece mais é você botar potência excessiva né você dá ganho ali né não tem o level do seu modo então muito cuidado com aquilo ali né porque um pouco volume ali quando você bota no seu ponto toca CD vai mandar toda a potência né então você tem que sempre é botar potência não é energia na sua corneta né acontece demais presta atenção está fedendo a queimado né uma das coisas que a gente fica percebendo é cheirando a corneta ali para ver se tem algum cheirinho estranho né acho que o principal mesmo principal vilão é quando a pessoa bota potência excessiva né então vai de pouco ali né vai testando seu som aumentando ali para ver se não tá aquele som velho já distorcendo né a questão quando você aumenta uma das coisas que você sente quando tá passando do ponto ali é quando você não tá entendendo mais a voz entendeu a voz do cantor é aquela coisa estranha então aí acontece a queima né também tem a questão de você fazer a estrutura de ganho né para ver se é o toca CD que já tá mandando distorção ali né tem todo um preparo para você ver o seu som mas a principal coisa é o pessoal botar energia demais nas cornetas que pode acontecer a queima e acontece mesmo viu papai né outra coisa também né é o corte errado né a gente a gente eu acho que o principal vilão da corneta é você botar um corte muito baixo né eu lembro que eu já queimei corneta desse jeito né bota um corte muito baixo e tirei o limite ali e não usei o limite né e ela queimou né e era de duas polegadas né então o corte mais ou menos que eu até vou falar nesse vídeo fica até o final eu não acabou não e tem muita coisa aqui ainda eu vou falar muita coisa aqui acho que uma das principais coisas é o corte errado né você não usar capacitor até a questão do capacitor você usar se você não tiver processador acho que é uma das melhores coisas que você faz é comprar um processador que você vai deixar o corte ali perfeito mas se não tiver você pode usar capacitores também e tem muita gente que me perguntar aliança eu comprar o processador eu posso usar capacitor se você quiser pode né mas não precisa porque o é o processador ele já tem um corte perfeito ali né se você deixar o corte de um por exemplo mil e dez né mil e dez vai ficar aquele corte além e o capacitor às vezes não tem um corte ali específico né por exemplo dois mil e pronto vai ser aquele dois mil pontos um processador tem como você regular mesmo perfeitamente ali para sua correnta não queimar né é como eu sempre digo né tem muita gente que tem processador meu só tá queimando ainda aplica limita né ou sempre procure um profissional né para você regular seu som procura um profissional que seja bom entendeu não sei a fuleraje não que isso vai ajudar bastante você a extrair o máximo do seu som sem queimar né aplicar o limite ali né ver as potências né ver se o cara tem voltímetro né para testar seu som ali para deixar no jeito viu principal coisa que acontece corte errado né por isso sempre procura um profissional ou você pode ver vídeos ensinando como é que faz isso aqui no canal é cheio de vídeos assim outra coisa também acontece muito né pessoal compra peças baratas demais né a todo mundo sabe né as melhores peças né que toca mais né que aguenta mais cacete e acho que não aguenta muito né todo mundo sabe das marcas aí eu não vou citar nenhum aí mas quando você compra uma peça muito barata você sabe que não pode extrair o máximo né e as pessoas fazem se eu né que essa peça aqui não presta não sei o que lá e também tem peças boas né tem não é exceção tem peças boas no automotivo que são boas que aguentam cacete mas não são tão conhecidas né e tem outras aí né às vezes é usa o muito marketing para isso e tem muita vez também que tem um um lote né geralmente quando grave isso é para qualquer coisa amplificador geralmente os primeiros lote é que estão testando ainda isso serve para carro serve para moto né essa questão os primeiros lá quando aparece algum produto as pessoas vão lá e compra né eu esperaria uns três meses aí ou dois meses para comprar né para ver o que o pessoal fala né eu tenho essa tática né quando eu vou é quando eu tô doido né pessoal do automotivo fica ansiosão né e compra logo né e às vezes os primeiros lotes são testes né então isso é para carro também né como eu falei para vocês então às vezes você comprar imediato ali para acontecer que você compra um lote ruim né que eles vão aperfeiçoando o tempo e tem peças também né hoje uma marca tem um exemplo quatro médios né geralmente um né não é tão melhor que os outros então você tem que ver essa questão aí de se o pessoal tá falando bem né e às vezes peça barata demais pode queimar e tem muitas peças caras também que queima bastante né você tem que ver aí é para o pessoal tá falando né comentários né por exemplo você tá de olho no médio tal de marca tal então você vai no vídeo lá e ver os comentários eu faço isso né eu vejo quando eu vou comprar minhas coisas eu tô analisando ali o pessoal tá falando bem ou mal né apesar que tem muitas muitas pessoas daqui são peru né do da marca aí não não querem né falar que é só coisa boa né tem essa questão mas se você comprar uma peça peça muito barata né todo mundo sabe que vai armar barata e que não não aguenta dando cacete não espere muito daquela peça né não aplique muita potência naquela peça ali viu e o corte de frequência que eu gosto de usar pelo menos para de uma polegada um exemplo uma polegada eu gosto de botar o corte em mil né até cinco mil mais ou menos o corte né para de uma polegada né é muita gente que bota menos ou mais mas não é receita de bolo viu gente deixando bem claro a de uma polegada eu gosto de botar o corte mais pouco mais seguro de mil até cinco mil seis mil né para de duas polegadas ela aguenta descer um pouco né eu gosto de botar na minha corneta mesmo gosto de deixar de 800 até 5.500 né mais ou menos se eu usar até eu boto ali até 3.500 né na minha corneta de 800 né claro que você pode usar o 800 a mil né o começo do corte ali mas dependendo da potência que você aplica quanto mais baixo o pós de frequência mas perigoso certo é perigoso para você queimar corneta então se você quiser deixar bem seguro mesmo você pode botar ali de mil até 6.000 né 5.000 para o corte da corneta viu é os cortes mais ou menos aí não é receita de bolo viu gente como eu sempre digo se você quiser 100% do seu som sempre procure um profissional para você regular seu som e a última dica não rache se você não quiser queimar sua corneta não pensa em rachar não ouça o seu som de boa ali né tranquilamente se for sozinho né hoje eu mesmo eu não gosto dessa música de hoje né muito safadinha a música de hoje né mas eu gosto das músicas antigas mas quando a pessoa vai de um racha né é tudo nada né ou vai queimar ou não vai então se você não quiser queimar suas peças nunca racha ninguém nunca chama ninguém para rachar né e tem um perigo de você queimar suas peças a não ser que seu som seja bem regulado e às vezes acontece queimar né quem tá na guerra tem pode levar uma baleia né então você não quiser queimar sua corneta não rache né não chama ninguém para rachar viu essas são as dicas de hoje eu sou a aliança eu agradeço mais por você estar vendo esse vídeo espero ter ajudado né se eu ajudar uma pessoa já fico muito feliz analisa seu som aí é se você não quiser enfrentar isso tudo você é sempre vou procurar um profissional para você regular seu som mas aqui no canal tem vários vídeos aí relacionado a cor de frequência né se você não tem um profissional na sua cidade eu mesmo na minha cidade ainda hoje não tem um profissional que faça regulagem né e tem muitas cidades né que não tem então se você quiser 100% você procura um profissional mas se não for você pode ver vídeos aí na internet que explica essa questão de cortes né e muito cuidado com o level né acho que é o pior vilão que tem é o level você mandar energia demais para sua corneta né sem capacitor sem um pó tamo junto até o próximo vídeo eu sou raio nação agradeço mais deixa seu comentário aqui se ajudou você ou não viu tamo junto até o próximo vídeo